Pago meu dinheiro Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação Passou um dia, outro dia, vinte dias, eu sempre viaço um dia, você não apareceu Ó meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e duas filhas, vim trazer o que é meu Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro A gente esquece que isso aqui é uma passagem que a gente perde a carne, mas não perde a alma não Quem deve pagar, isso é fato, consumado, o senhor tá atrasado, faça a sua obrigação Agora pense você lá na outra vida, num lugar quase tranquilo, começando a se fazer E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica encontrado com o que ele vai dizer Pago meu dinheiro Pague, pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Se eu gostaria, se isso fosse com você Se você quiser saber, se coloque em meu lugar Faça pros outros o que queria pra você Essa regra é um bebê, faz a gente se tocar Dê um aviso, um alô, um telegrama Não esqueça, minha grana, manda um cheque, pode ser Se não eu boto essa música Te lembrando todo dia Tudo na hora Pra você não esquecer Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Um belo dia Eu entrei, foi numa fria Fui cobrar o que devia Vejo o que me aconteceu O cara disse, meu amigo, tem a pena Eu saí de uma safona Quem vai te pagar é Deus Já me tomaram com a roupa E a casinha, a TV E a galinha, já não sei o meu destino O que me resta, você não pode levar O que eu tenho pra te dar, nega, velho, menino Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pague, pague meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pague, pague meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro Pague, pague, logo, meu dinheiro Pago meu dinheiro Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa Pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Quem deve pagar meu amigo não atrasa Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo não atrasa Pago meu dinheiro